Bom, balanço é extremamente positivo, nós tivemos aqui a participação de várias entidades, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a Motoclube de Patrocínio, Projeto Guri, através do projeto da Sestran de Inclusão Social, que é o Semeando Campeões. Esse balanço, ele vem de uma forma bastante positiva, uma vez que nós conseguimos envolver um considerável número de pessoas que participaram de todas as ações que foram realizadas pela Sestran ao longo da semana. Desde segunda-feira, a Secretaria de Trânsito está promovendo palestras na maioria das escolas de patrocínio e também em algumas empresas. Todas essas palestras concluem orientativo. Nós temos o atual Código de Trânsito que está em vigor desde o ano de 1997, portanto, comemorando 25 anos. Uma lei extremamente madura que atende hoje as necessidades da nossa população. Infelizmente, uma pequena parcela da população ainda não está amadurecida com relação às suas obrigações no trânsito. E sempre que isso acontece, nós nos deparamos com situações de acidentes, inclusive acidentes com vítimas fatais. A orientação é que se cada cidadão respeitar as normas de trânsito, nós teremos cada dia mais um trânsito mais rápido e ao mesmo tempo seguro. Leandro, bom dia. O balanço é exatamente reeducar a população na questão de acidentes de trânsito. Algumas dicas que a gente dá na hora de sair para dirigir, colocar o cinto de segurança. Se for transportar a criança, usar sempre a cadeirinha ou beber conforto. Nunca sair falando ao telefone, dirigindo ao mesmo tempo. Toda vez que o pedestre for atravessar a faixa, sempre atravessar ali na faixa que o pedestre, possa observar o sinaleiro, se está na hora ideal de fazer a travessia. Então, são algumas dicas importantes que a gente tem que passar para o pessoal para estar realizando o dia a dia de uma forma mais consciente. Com certeza. Encerrando essa semana o importante calendário nacional, que a gente sempre indica e orienta para que as pessoas conheçam as leis de trânsito, respeitem também as leis, para que a gente tenha um trânsito mais seguro na nossa cidade. Essa semana ela tem o objetivo de conscientizar e é esse o objetivo que a gente espera alcançar com a participação de todos que passaram pelas Blitz, pelas orientações que foram demandadas toda essa semana.